Eu vou ter um filho agora, né, agendei hoje o parto, dia 28, Dr. Ricardo, abraço pra você aí. Então, assim, o Dr. Ricardo é realizado, o Dr. Ricardo Cisner é um dos melhores médicos da nossa região, se não for do Léa de Minas, o cara é fera. E é já um negócio que já bate a dúvida, né, com que idade que eu vou começar a levar o Pedro no dentista, né, o nome dele é Pedro, tá? Então, qual idade, assim, ideal pra começar? O Pedro é abençoado, hein, meu marido. Não, tomara que o Pedro venha com muito sucesso, fazer sucesso igual o seu marido, porque o seu marido é um sucesso, né? Que idade você acha? Como é que é? Você acha ou não, né? É, que é. Porque ela tem certeza. Então, o ideal é que a criança, né, o bebê, no caso, vá no dentista quando começarem a aparecer os primeiros dentinhos, que é dentro do primeiro ano de vida. Então, por volta dos seis meses, você já pode esperar lá que o Pedrinho deve dar algum sinal, o dentinho vai aparecer, e a partir daí você vai levar no odonto-pediatra, de preferência no odonto-pediatra, que vai te dar as orientações específicas pra cuidar daquela boquinha ali ao longo da vida. A senhora é a senhora Luísa, né? Você tá no orto, pessoal. Pertinho da Goon. É, perto da próxima Goon Digital, a sua agência de marketing em 360 graus. Então, é uma dúvida que batia mesmo. Na verdade, é um momento de muitas dúvidas, né? E tá inserida essa aí também. E até lá, já vou te adiantar aqui o consulta, então. Até lá, até ele ter qualquer dentinho, assim, não precisa fazer nada na boca. Não tem que higienizar a língua, a boca, nada. Não tem risco de doença bucal enquanto não tem presença de dente. Ah, que bom saber, né? A não ser que seja igual a filha do Eli, né? É. Que tenha... Aí aqui... Tem que fazer uma operaçãozinha no freio. Isso. Porque, às vezes, a boquinha não pega no peito pra mamar e tal. Isso. Exatamente. Se tiver alguma alteração no freio lingual, né? Especificamente o freio da língua. Aí, sim, tem que fazer a cirurgia pra liberar esse freio e deixar essa linguinha com mobilidade suficiente pra conseguir fazer as movimentações que a gente espera na amamentação. E a única pessoa que faz essa cirurgia é o odonto-pediatra? Ou o médico pode fazer também? Então, tem alguns cirurgiões pediátricos que fazem ou o odonto-pediatra mesmo. E na região aqui é só você? Não, eu sou pioneira. Eu comecei fazendo, já fazem oito anos que eu opero bebês, mas hoje já tem outras pessoas que fazem também. Ou seja, pioneira barra mais experiente. E você confia tanto no seu serviço, né? Que fez na sua filha. Foi. Que eu vejo muito, tipo assim... Cara, médico que às vezes tem algum familiar que tá com algum problema por causa do emocional, nem se envolve. E você foi... Como é que foi? Foi tranquilo fazer nela? Não. Não foi tranquilo. E assim, é um momento muito minucioso, assim. É algo que a gente nunca se acostuma, né? Eu falo assim, operar um bebê sabendo ali, igual geralmente a gente vai conversando, igual ele falou ali um pouco da filha dele, a gente vai conversando. Eu vou entendendo aquele processo da gravidez. Eu vou vendo o quanto aquele bebê foi sonhado, foi planejado. Eu também vivi isso. Então, é minucioso pra todo mundo. É um procedimento cirúrgico. Então, é algo criterioso, de fato. Então, a gente nunca tá 100% tranquilo, né? E aí, se tratando da minha filha, né? Foi pior, assim. Eu fiquei muito angustiada, sabe? Eu acho que quando também a gente conhece muito o processo, né? Porque o paciente que é leigo, eu explico pra ele do procedimento, como vai ser, os riscos do procedimento, os benefícios. Mas, às vezes, ele é leigo e ele não tem a real dimensão daquilo tudo que eu tô falando, igual eu tenho. Então, acho que por isso eu fiquei mais ansiosa ainda. Fiquei muito ansiosa. Chorei antes, chorei depois. Mas, na hora que eu sentei ali pra operar... Aí entra o profissional, né? Entrou o profissional. Eu falei assim, não, agora eu sou só doutora Luísa, que tô olhando só pra boquinha. Não é a Estela que tá aqui. E aí, sentei, operei. Assim que acabou pedi a minha equipe, assim, pra conter ela, falei, ó, contém ela aí, contém o sangramento que eu vou sentar ali e vou me preparar pra amamentar, que agora eu sou mãe. Agora eu quero só acolher minha filha, trazer pro peito. Então, assim, realmente foi desafiador. Você falou que após cirurgia você já foi amamentar ela. É. A recuperação imediata, como é que é? Não sai sangue, não dá ponto, não faz nada? É só um cortezinho? Sai, tem sangramento. Não é um cortezinho. Tem que ser, assim, um corte... Um corte preciso, né? A gente... Antes, muita gente falava, ah, é um piquezinho. Falou, ó, não... Piquezinho não é efetivo. Piquezinho não existe, mas não vai resolver. Então, tem que ser um corte criterioso. É... Né? Uma incisão exata mesmo. Saber onde tá indo, o que que tá fazendo. E a gente contém o sangramento e geralmente não tem sutura. Se precisar, pode até suturar, mas geralmente não vai ter sutura. E sem... Então, não tem ponto. Então, antes da criança ter dentinhos e talvez seja um dos problemas, né? Que pode ser que vai na odonto-pediatria. E tem outro tipo de problema que possa levar a criança ao odonto-pediatra? Antes, né? Antes dos dentinhos. Antes dos dentinhos. Pode. A gente tem criança que nasce já com dentinho. Né? Tem. São os dentes neonatais. E aí, nasce com dente. Já nasceu, abriu um pouquinho pra chorar, tem dentinho recém-nascido. Isso é muito raro, né? Muito raro. Tanto que quando nasce algum com dentinho, tem... Sai até matéria sobre, etc, né? É. E assim... E aí, esses dentinhos a gente precisa extrair se ele tiver molinho. Porque aí corre o risco da criança aspirar. Então, se estiver oferecendo algum risco pra criança, tem que extrair esse dentinho também. Mas aí, quando a criança nasce com esse dentinho, por exemplo, depois vai vir um dente de dente normal na idade correta? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí tem que radiografar pra ver. Quando não vem, é melhor assim, ficar sem ele do que correr o risco de vida, né? De aspirar e correr o risco de vida, se ele tiver molinho. Mas se ele tiver firme ali, a gente não mexe também. Deixa ele ali. Aí, quando não vem depois, que ele já tá num... Sei lá, com 10 anos? Seis, sete anos, né? Ele já tá com dente ali. Se for um dente que era quando criança, né? Teve que retirar e etc. Mas o dente nasce normal, né? Quando ele for ficando com 15, 16, 17 anos, o dente... Sem ser o dente de leite, vem normal. O permanente, é. É, provavelmente sim. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Provavelmente sim.